Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de matemática básica. E na videoaula de hoje vamos resolver uma conta de divisão. E que conta resolveremos? Resolveremos 564 dividido pelo número 25. Bom, essa continha aqui foi enviada no comentário de um vídeo por um aluno inscrito aqui do canal do Estuda Mais e aí eu vou resolver ela aqui para a gente, tá bom? Como que a gente resolve essa conta? Basicamente você vai pegar o 564, que é o primeiro valor que eu coloquei aqui, você vai colocar ele do lado do sinal da chave, desse símbolo aqui. Essa chave é como se fosse um L, né? Só que meio deitado, meio invertido, tá? Então você tem aí o sinal da chave e dentro da chave você vai colocar o número 25. Bom, como que você faz uma divisão? Você pode pegar esse 25 e multiplicar por um número que dê 564 direto? Pode, não tem problema nenhum. Qual que é o problema nisso? Não tem problema nenhum, já fala qual que é o problema nisso. O problema, pessoal, é que isso é demorado, tá? Para você pegar as manhas e conseguir já mandar um número que seja mais próximo de 564 de cara, você tem que estar muito bom na multiplicação. E dependendo da conta aí, muito bom mesmo. O mais fácil de você fazer é você fazer essa multiplicação por parte. Por exemplo, você vai pegar aqui o número 5, que é o primeiro algarismo à esquerda. Dá para dividir ele por 25? Não, porque ele é menor do que 25. Então você vai pegar mais um algarismo, o 6. 56 dá para dividir por 25? Dá. Então o que você vai fazer? Você vai fazer 25 vezes um número que dê 56 ou que chegue mais próximo de 56. Você vai fazer pelo 56 e não por 564, entendeu? Olha, então eu vou colocar aqui uma tabuada rapidinha, pequenininha, para o 25, tá? 25 vezes 1 dá 25. Eu quero chegar em 56. 25 multiplicado por 2 é igual a 50. 25 multiplicado por 3 vai ser igual a 75. Opa! 75 passou. Qual que eu uso? 75 ou 50? Você vai usar o 50, porque ele é um número menor do que o 56, tá bom? Ou você vai multiplicar 25 por um número que dê 56, ou é um número mais próximo de 56, só que quem seja menor do que ele. Então você vai fazer 25 vezes 2 e vai colocar o resultado 50 aqui embaixo. Vamos fazer uma subtração entre 56 e 50? 6 menos 0 é 6. 5 menos 5 é 0. 0 à esquerda, você pode até ignorar ele. Agora, 6 dá para dividir por 25? Não dá, porque 6 é menor que 25. Então você vai abaixar o 4 aqui para fazer com que esse número fique maior. 64 dá para dividir por 25? Agora dá. Agora dá, sem problema nenhum. 25 vezes quanto dá 64? Ou chega mais próximo de 64? É 25 vezes 2, que vai dar novamente aqui 50. 4 menos 0 é igual a 4. 6 menos 5 é igual a 1. 14 dá para dividir por 25? Não dá, porque 14 é menor do que 25. Então o que você vai fazer? Você vai acrescentar um 0 aqui. Acrescentando este 0, você vai ter que colocar uma vírgula aqui na resposta. Sempre que você coloca o primeiro 0, acrescentou um 0 aqui do nada, você tem que colocar uma vírgula aí. Tudo bem? Você vai agora pegar o 25 e vai multiplicar por algum número que vai dar 140. E agora a gente vai ter que continuar a nossa tabuada. 25 vezes 4, que vai ser igual a 100. Aí vamos continuar. 25 vezes 5, que é igual a 125. E 25 vezes 6, que é igual a 150. Bom, vezes 6, você vê que passou, né? Vai ter que ser por 5. 25 vezes 5. 25 multiplicado por 5? Vamos colocar 5 aqui. Vai dar 125. Vamos fazer a subtração, né? 0 menos 5 não dá. Pede emprestado uma unidade para o vizinho. Aí a gente vai ficar aqui com 10, né? Deixa eu mudar a caneta para ficar melhor de ver. 10 menos 5, que é igual a 5. Esse 4 que emprestou uma unidade, fica com 3, né? 3 menos 2 é igual a 1. 1 menos 1 é igual a 0. 0 à esquerda, né? Você pode ignorar. Ok. Eu tenho agora o número 15. Dá para dividir, pessoal, 15 por 25? Ah, professor, não dá. Porque 15 é menor do que 25. Ótimo. O que você vai fazer? Vai acrescentar um 0 aqui. Professor, quando você acrescenta o segundo 0, você coloca uma outra vírgula aqui? Não. Ah, você coloca um 0, né, professor? Não. Você não coloca não, tá? Esse 0 aí é de outro motivo. Então, você não vai colocar um 0 aí, não. O que eu coloco ali? Nada. Não coloca nada. Simplesmente, você vai fazer 25 de novo, vezes algum número que vai dar 150. Você continua a sua conta, tá? Continua normal. Que número que vai dar 150? Aqui, ó. 25 vezes 6. Então, multiplicou por 6, vai dar 150. 150 menos 150 vai dar 0. E esse daqui é o nosso resto, né? A nossa conta terminou com o resto 0, porque nós temos aqui uma divisão que é uma divisão exata. Tudo bem? O que importa aqui é a nossa resposta, né? Era isso que você estava procurando. Então, a resposta, o resultado, que é chamado de quociente, que é os matemáticos, é 22,56. Então, esse é o resultado final. Nós terminamos por aqui a resolução de mais um exercício de matemática básica. Eu espero que você tenha gostado da resolução dessa questão. Se você gostou, não esqueça de deixar um like aqui e de compartilhar o link dessa videoaula em suas redes sociais, para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. Assim, você poderá estar ajudando seus amigos e, com certeza, estará ajudando aqui no crescimento deste canal. Um forte abraço, até a nossa próxima videoaula e tchau, tchau! Tchau!